Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos começar a resolução da prova do IME de 2021 para admissão em 2022 de Física, a segunda fase. A primeira questão fala o seguinte, o submarino mostrado na figura 1 está com os tanques de lastros vazios de água e nessas condições possui massa específica 0,92, quando está sem tripulação e suprimentos. Na figura 2, ilustra-se um dos tanques cilíndricos de lastros idênticos e podem ser preenchidos com água do mar. Os êmbolos são acionados e os motores elétricos sendo movimentados entre os batentes de modo a regular o volume de água do mar nesses tanques. Considere que o tanque de lastro esteja sem água, com o êmbolo na posição 2, e com 59,5 m³ de água do mar, com o êmbolo na posição 1, quando estiver cheio. São dados a massa específica do mar, o volume do submarino, a aceleração da gravidade e os fluxos de água nos dutos dos tanques não interferem no movimento do submarino, ou seja, ele é feito lentamente. Admitindo que em determinada missão embarcam tripulantes e suprimentos perfazer uma massa de 5.880 kg, determine a porcentagem do volume do submarino que ficará submersa após o embarque, supondo os tanques de lastro com os êmbolos na posição 2. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar calculando a massa do submarino vazio. Então, chamar de MS, porque ele deu o volume e deu a densidade, né? Então, vai ser a densidade, que é 0,92, quando ele está vazio, sem nada, vezes 840 m³. Só que, se você reparar, isso daqui não está nas unidades adequadas, né? Porque o primeiro está em grama por centímetro cúbico e o segundo está em metro cúbico. Então, se a gente multiplicar isso aqui por 10³, a gente passa esse cara para quilograma por metro cúbico. E aí, vezes esse metro cúbico que está aqui, a resposta vai sair em quilogramas. Então, você vai dar 772,8 vezes 10³ quilogramas. Então, agora, a massa total, que vai ser a massa com a tripulação, é a massa do submarino vazio, mais a massa da tripulação, das coisas que entraram ali, que vale 5.880. Isso vai dar 778.680 quilogramas. Agora, o que a gente vai fazer é que, se ele está em equilíbrio, então, vamos supor que o submarino esteja aqui, só para você entender a ideia. Ele não vai estar, necessariamente, totalmente lá no fundo, né? Ele vai estar com o percentual dele imerso, de maneira que o empuxo causado por esse percentual imerso, ele se iguale ao peso do submarino, que vai estar aqui para baixo. Então, o que nós vamos fazer agora é igualar o empuxo ao peso. O empuxo é a densidade da água do mar, vezes o volume imerso, vezes a aceleração da gravidade, e o peso é mg. O g corta, né? Porque é o mesmo aqui dos dois lados. A densidade da água é 1,03, vezes 10³, passando tudo para o SI. O volume imerso é o que a gente vai descobrir. Isso é igual à massa, que é 7,78,60. 6,80. Com isso, a gente calcula o volume imerso, e isso dá, exatamente, 7,56 metros públicos. Pessoal, se deu exato, é porque, provavelmente, você fez a conta certa. Só que essa não é a pergunta que ele faz, né? A pergunta que ele faz é qual é a fração do volume que está imerso. Vamos chamar de F essa fração? Basta você dividir o volume que você tem sobre o volume total do submarino, que é 840 metros cúbicos. E aí, isso aqui também dá exato, né? Dá 0,9 ou 90%. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. A massa total de água do mar, que deve ser introduzida nos lastros para que ocorra a completa submersão do submarino. Então, novamente, é o peso igual ao empuxo. Só que agora, a água, ela vai ficar nesse nível daqui, no mínimo, né? Ou seja, todo o volume imerso vai ser o volume do submarino. E aí, para isso, você vai acrescentar massa. No caso, é água do mar que vai ser acrescentada de massa. Então, o empuxo é igual ao peso. Vamos chamar de P' aqui, só para mudar a situação. Água do mar vezes o volume total, que eu quero que seja imerso agora. O G vai cortar. É igual a nova massa vezes o G, que a gente sabe que vai cortar. Então, vai ficar 1,03 vezes 10³, vezes o volume total, que é 840 metros cúbicos. Tem que ser igual à nova massa. Só que quem é a nova massa? É a massa anterior mais a massa de água que você vai acrescentar nos lastros. E aí, se você fizer essa conta, que não é difícil, né? É só multiplicar esses dois aqui, 1,03 vezes 840. Multiplicar por 1.000. Depois, subtraindo, 778, 680. Eu achei 86.520 kg. E ele pede nessa unidade mesmo, né? Então, já está aqui a resposta. Percebam que é bastante, né? 86 toneladas, mais ou menos. São 86 caixas d'água de 1.000 litros. É o que tem que ser acrescentado para esse submarino afundar. Letra C. os máximos módulos das acelerações verticais para emergir e para submergir o submarino. Desconsiderando a resistência do ar e estando o submarino estabilizado em determinada profundidade. Então, pessoal, eu entendo aqui, ó, que o submarino está completamente imerso. E aí, o que vai acontecer? Se você lotar esse cara aqui de água, né? O lastro máximo que você puder dele colocar de água, você vai aumentar muito o peso. O empuxo vai estar aqui num certo valor fixo, já que o volume imerso não vai ter mudado. E aí, você vai ter a máxima aceleração para baixo. Já entendeu a ideia do para cima, né? Você vai esvaziar o tanque, o empuxo permanece o mesmo, mas o peso vai diminuir. E aí, você vai ter a máxima aceleração, no caso, para cima. Então, vamos começar aqui para baixo. Peso máximo menos o empuxo é a massa máxima vezes a aceleração. A massa são dois tanques, né? Duas vezes, vou começar com a massa. Duas vezes 58,5, que é o volume. Você vai colocar água do mar, que é 1,03 de densidade, vezes 10 ao cubo, passando para quilograma. Então, isso daqui vai dar 120,51 vezes 10 ao cubo quilogramas. O empuxo não mudou, continua sendo o mesmo do item B, que era a densidade da água do mar, vezes, né? 10 ao cubo, vezes o volume total, vezes G. Isso dá isso daqui, 10 ao cubo newtons. Então, a massa máxima é somar esse valor, né? De água com o valor da inicial, que dá 8,99, 1,90 quilogramas. Então, agora sim, a gente vai substituir. Massa vezes gravidade menos o empuxo. Já vou botar assim, que aí eu destaco um 10 só, vai cortar, né? Vai facilitar um pouquinho a conta. igual a massa máxima vezes a aceleração. Então, essa aceleração vai dar 0,38 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos fazer o para cima. O que muda é que para cima é o peso mínimo, né? Menos o empuxo. Vou botar o contrário já para ficar com o sinal correto. Massa mínima vezes a aceleração. E o que é a massa mínima? A massa mínima é apenas essa massa daqui, ó. Que é a massa do submarino com a tripulação. O empuxo continua sendo o mesmo, então vai ficar 8,6 vezes mg igual a ma. Simplificar um 10 aqui. E a aceleração que eu encontrei é 1,1 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a questão número 1. não é uma questão difícil, mas é uma questão com bastante contas, contas são meio chatas de executar, mas é uma questão que você pode ali desenvolver, deixar pelo menos parte do desenvolvimento. Se você não conseguir concluir na hora da prova, pelo menos o corretor vai saber que você tinha a ideia de como fazer a questão. então você pode deixar as contas indicadas e se sobrar tempo no final, você vem executá-las. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Para frente, engenheiros militares, trabalhemos com toda a união e a pureza dos tempos escolares no fiel cumprimento da missão. E aí tchau! E aí